Salve galera do canal, nesse ano mais um vídeo aqui no canal Família, hoje eu vou estar reagindo mais uma vez nos lo-motifs Muita gente me pede Ai Tainan, reage nos lo-motifs por favor Ah, tô trazendo mais uma vez E gente, eu pedi lá no meu whatsapp, quem não viu Eu deixei, sei lá, uns 10 minutos a postagem Me mande um lo-motif pra mim reagir E se eu não conseguir reagir, todo mundo é capaz de ter mais vídeo pra frente reagindo Aí eu reajo ou sei o que não foi reagido E gente E pra quem, pra quem quer me chamar lá no whatsapp Por causa que eu posto muita coisa no whatsapp Tem gente que também pergunta Meu Deus, alguém corta a internet desse moleque Pra ele parar de postar tanto status Mas gente, vamos lá Pega, me chama lá, tá aqui o número aqui Já vai chamando lá, tá Top, é top E gente, bora conversar, trocar os assuntos lá no whatsapp E bora pra esse vídeo que tá pancada E bora lá Gente, vamos aqui no primeiro vídeo aqui Karma Karma, feia Karma E gente, o que vocês estão achando diferente a qualidade, sei lá, o áudio Eu peguei, botei o áudio mais perto aqui A câmera tá aí longe Que pega bem de longe Mas vamos lá, família Caralho Toque, adorei, adorei Muito top Mas adorei que ela adora ficar mostrando Porque adorei não Ela fica todas as fotos que ela tira Mas adorei Muito top Continua assim E adorei que eu também Mesma coisa que eu faço Tipo, sei lá, quando eu tô fazendo um vídeo Sei lá, no status mesmo Eu já coloco o dedo Segura É bem assim Mas já vamos aqui pro próximo Adorei teu vídeo Muito top Já vamos aqui pro próximo Top, adorei Gaúcha, gaúcha de qualidade Tomando um shibasho Um shibasho Só eu que sou, gaúcho Eu sou do Rio Grande do Sul Mas não tomo mate Não sei porque Não gosto Não gosto dessas coisas Brincadeira Mas sei lá Não curto muito Caralho, seus gostos, né Mais uma aqui pro próximo Adorei teu vídeo Muito top Que sorrisão Meu Deus Até ofuscou meu olhar aqui Mais uma aqui pro próximo Uh Uh Parei 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 de dançar Caralho, que massa o negócio dela aqui Eu não sei como chama Acho que é pierce Ah, pierce, acho que eu bato nem bem Sei lá, não sei Comenta aqui embaixo pra eu saber Que que é isso Que agora eu fiquei com o de osso Adorei o sorrisão Que cabelo massa Mas adorei o vídeo Muito top Até parece que eu vou dar camiseta no YouTube Não, mas não É parecido Mas eu vou aqui pro próximo Próximo Vamos aqui Namorada não dá Namorada não Você quer Não 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 Que música de putarinho Mas adorei o vídeo Muito top Gente, ela fez um fã clube pra mim Lá no Instagram Eu sabia que era ela Eu descobri Que ela fez um fã clube Obrigado Nossa, eu amei O fã clube Quem quer ir lá ver Tá aqui no link na descrição Já segue lá Segue meu Instagram também Tá aqui embaixo, família Vamos lá Às vezes eu posto umas coisinhas legais Posso dar umas enquete também E gente Amo todos vocês Adorei o vídeo Muito top Vamos aqui pro próximo Não Vai ficar muito grande esse vídeo Adorei o vídeo Muito top Deixa eu ver que eu consigo dançar Mas é muito top Adorei o vídeo Caramba Dança bem Adorei Muito top Vamos aqui pro meu mano Aqui O que é isso? Imaginal ele? Imaginal ele? Imaginal ele? Boa Top cupicha Cupicha Muito top Nossa, eu nem sei falar gírio Eu sou um gris até de respeito Educadamente Um gris muito educado Até cachorro Começa a aparecer na porra do vídeo Salve cachorro Mas adorei o teu vídeo Muito top E gente Eu não tô falando o nome de ninguém Por causa que Quem fala o nome de uma pessoa Eu esqueço de outra Eu sou muito esquecido Isso que eu foda De ser eu Mas adorei o vídeo Muito top E vamos aqui pro próximo Caralho Cara, tá muito fofa Muito fofa mesmo Quer dizer Muito bonita Adorei Adorei o vídeo Muito top Adorei que ela é igual eu Eu antigamente Ah Nem vou sair sorrindo pra ninguém Quando eu botar aparelho Botei aparelho Vem assim E tipo Todos os status que eu faço Que Tô gravando de boa Fazendo status com música Até aí Começa a bater a batida Eu já mostro a parede Nossa, mas é bem assim Mas vamos aqui pro próximo Aqui pro meu mano Vamos pro próximo Caralho 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 com essa idade, mas é bem novo pela cara, é o asaparei se engano, aprenda asaparei se engano mas adorei o vídeo mano, muito top, muito top hein, papazeira, então vamos aqui para a próxima caralho esse povo hoje está influindo na língua, nossa só dá para ver gente, só da língua, mas adorei o vídeo, muito top, caralho tem uma diabinha mesmo, brincadeira, eu estou só zoando, caso que eu vi a foto ali, de diabinha, mas adorei o vídeo, muito top, muito top, está lindona, todo mundo é lindo, claro que eu inscrito, brincadeira, gente, mas não escreva, não, não escreva, não se esqueça de inscrever esse canal lindo, maravilhoso, toda semana tem vídeo novo, mas vamos aqui para a próxima, adorei o vídeo de todo mundo aí para trás, vamos continuar, gente, a hora que bater uns, sei lá, uns 15 minutos de vídeo, eu já vou parar mas já vale a pena namorar para vacilão, mas já valeu e fico, não falo demais, mas já sei lá, uns 15 minutos de vídeo, você chuta o balde, não mete o louco, tá de baile também sei fazer com o pé isso, caralho, gostei, ela é igual eu, adora pôr do sol, eu também adoro pôr do sol, e gente, que algumas músicas eu cortar por causa que deu direitos autorais, aí eu vou cortar e vou botar outras músicas diferentes, mas não se preocupe, só não vai aparecer minha fala, mas adorei, adorei, eu também sei fazer com o pé aquilo que ela fez, brincadeira, mas gente, vamos aqui para o próximo, amei o vídeo, muito top, de novo, todo mundo vai enojar, hoje é o dia do, muito, top, mas vamos aqui para a próxima, calma aí, calma aí, família, antes de continuar, ela foi para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, minha amiga, estou morrendo de saudade dela, ela é muito parceria nos rolês, muito parceria em tudo, sempre que eu convidava ela, bora dar o rolê, e ela, bora, já estou aí, dando rolê, mas vamos lá. Eu acho muito massa o piercing que ela tem na língua, é muito massa, e dança bem, dança muito bem, eu já vi ela dançando em baile, festa, Quero que ela volte logo para Cano Sul de volta, eu estou morrendo de saudade dela, muita saudade, nossa, ela é muito parceria de rolê, muita gente conhece ela, e adora ela, eu adorei o vídeo, está muito bonita, lindona, e vamos aqui para o próximo. Uh, brincadeira. Adorei o vídeo, muito top, coxocieira, ó, estou vendo, adora tomar uns álcool, né, mas está muito top, muito bonita, está lindona, e não bebe muito, te cuida, o fígado já está dizendo, quero ir embora dessa menina, já está doendo aqui, mas vamos para a próxima aqui, família, adorei o vídeo, vamos para a próxima. Que sorriso, bem lindo, adorei, ela adora sorriso, eu também adoro. Adorei o teu gato também, muito bonito ele, dorme com gato, eu também cortei um gato antes, meu gato morreu, morreu meu gato, mas gente, adorei o vídeo, ela também é igual eu, adoro andar com coisinha de cruz, assim, sabe, o meu também é de cruz, ó, mas eu vou aqui para o próximo, próximo, próximo e penúltimo. Gente, esse aqui vai ser o próximo e o último, porque eu não vou conseguir colocar todo mundo, tem vinte e poucos lomotifes, e aí eu vou conseguir colocar, sejam lá, uns dez, dez lomotifes, mais ou menos, mas vamos lá, vamos lá. Quinto petão, Neymar, Neymar versão alemã, brincadeira, estou só zoando ele, por causa que eu conheço ele bem. Mas, o Neymar versão alemã, alemã, mas adorei o vídeo, mano, muito top, muito top, e eu também adoro tirar foto assim, só para dizer. Mas, gente, deixa muito like, adorei o vídeo de vocês todos, muito top, mas agora eu não paro de falar muito top, mas gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é o mais importante, para estar chegando toda semana a notificação de vídeo novo, porque eu estou postando toda semana um vídeo, não estou conseguindo postar dois, por causa que está difícil, muito trabalho, muita correria, mas, se Deus quiser, não vamos passar por tudo isso, isso aí, vai um dia, ainda vou conseguir postar um vídeo por dia, se Deus quiser, aí, meu Deus sabe. Família, muito obrigado por os 2.400 inscritos, quase que eu falo 1.400, mas graças a Deus, nós temos subido no canal, cada vez eu crescendo mais dentro de eventos, dentro de bailes, sendo convidado para vários bailes. E, gente, peço a todos que me assistem, para ir lá na página do argentino, que é o dono do Bergman e do antigo Silmar. Peço a todos que vão lá, está aqui na descrição o link, e comenta, vim pelo jeito louco de viver. Vou estar lá, comentando com vocês, e dizendo muito obrigado. Eu vou postar um, vou postar, vou pegar um botão, tem uma foto minha lá no evento, vou deixar o link aqui, você entra na foto e comenta, também, pelo jeito louco de viver. E tamo junto, família, amo todos vocês, e até a próxima. Não esqueça de se inscrever e compartilhar com aquele seu amigo, com a sua família também, com o seu gato também. Dá o telefone para o seu gato que você não tem. Faça igual ela, ela tem um gato, ela dorme com um gato. Mas tamo junto, família, falou! E aí